Salve galera de boa, sou uma que está fatalecendo o canal novamente e está com novidades incríveis para vocês Mais códigos para vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar skin de graça Não esqueça de utilizar os 3 códigos da descrição e aproveitar o site completo Muitos skins de CSGO e variados jogos diferentes para vocês ganharem Caso não tenha certo item, você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo, ou também vender se caso queira Tem vários modos de pagamento e depósito Você sendo o prêmio no site também, rapaziada, você terá diversos benefícios e mais vantagens Sou uma case, primeiro link na descrição E bora de CS que já está rolando por aqui, eu já estou ouvindo Eita, é inferno, hein? É inferno Olha o Henrique, vamos que bora, jacaré neles, já começa por aqui muito bem esse piso, Henrique no chão Jacob devolve 3 do plano Vem por aqui o Léo tentando defender, não conseguiu a bomba foi plantada Agora é hora de amassar gringo, Rico Vamos lá, Azern em cima do Lucas 2 para 1 Azern no chão, vem para cima dele, Lucas, e o primeiro Para começar com o pé direito, né, Rico? É isso O primeiro round é nosso Primeiro round é nosso Lembrando aqui, né, Lucas Essa é corrida Henrique, se prepara O cara O lado dele é o Lilias, Léo, para cima dele, Léo, para cima dele, Léo O cara ainda não conseguiu A gente do outro lado vai na vingança Gratis Faction no chão E traz de volta vantagem por aqui o plano Vamos, plano Já vai limpando Henrique Vem com a banca agora, minha tira da invasão Lá atrás, olha o Léo pegando dois Já manda o Antônio, Zé Ruela sentar no colo do capeta, Léo, manda o Gratis Faction também Elias derrubou, Léo 4 contra 2, 20 segundos, hein 15 segundos agora na tela, vem o Jacob Dentro do bomba, Henrique Que papada do Jacaré com o KNG, Elias Vem o... Vem, Cachão O Jacob fez uma rotação costinha aí Vai facilitar muito a entrada na B Vai ficar difícil para esses dois players segurarem aqui Estou esperando ele jogar Muito calmo, extremo 30 segundos restantes, vai se apertando o tempo Enquanto isso, manda a mole lá na outra bomba Figurando o KNG Olha a costinha, Jacob Olha a costinha, Jacob Léo acaba, Gratis Faction level, Léo Ninguém cuidando a costinha na construção ali É, depois que eles serem... Essas jogadas aí... Ah... Nossa, isso não poderia acontecer? Eles não fariam isso? Não faria no shield, né Esperar uns 30 segundos já E não vir a entrada Que é o padrãozinho Entrar os 30 Para dar tempo de fazer as trocas ainda Esperar mais um tempo para garantir o round com tranquilidade Chat, me ajuda chat Vamos empurrar isso aqui chat Tem que empurrar que já é o nono ponto da Stramon Entrar na B novamente dando certo O plano ainda cedeu a informação Nip Cedeu aquela região do mapa Voltar para dentro dos bombas Garantiu esse costinha para o Jake Guarda novamente pelo menos esses dois armamentos Com loss bônus altíssimo Vai dar para comprar todo mundo novamente No segundo half tem que vir para o plano C Olha lá Mudado de plano já Léo Sai daí, Léo Sai daí, Léo Não deu Vira o torresminho Henrique pronto para jacarezar alguém O plano segue arriscando só com Henrique ali O resto do time vai ficando nessa A Apostando que a Stramon Não acredito que fique sozinho na B Enquanto pausa o jogo A Stramon vai tentar buscar mais informação Não teve controle do top mid ainda Esse quadro está mudando, está rotacionando Pois é Hum, pode ir, é bom Olha o VCM Pronto para lanchar lá de cima E as conseguiu a limiação Já lanchou o primeiro VCM É bang Que pra cima dele atrapalhada Vem por aqui o Lucas conseguiu a limiação Belíssimo espreito o Lucas Boa Lucas A sequência Boa Tem que inverter Tem que inverter né KNG mandou O AZR Ah, peguei né Pegou BNT do outro lado Lucas KNG caem Vai se complicando Olha o Henrique Já carezou o primeiro Tentou ospar o segundo Aliás do VCM Jinken Para finalizar o round das E agora o plano vem por aqui de novo na banana Estão insistindo por aqui oh Rico É, tem que ter o domínio pelo menos na banana Antes de jogar para qualquer lugar Mas a insistência na B em si que é complicada Mais um para o BNT O BNT ali conseguiu a eliminação do VCM E o pézinho do BNT KNG do outro lado o Grand Sfection Não conseguiu trocar o KNG Tentou passar no time pela Smoke Tentar garantir uma surpresa Mas o Grand Sfection estava muito esperto Rotação para A agora tentar aqui Só que com 3 players só 40 segundos para jogar também Difícil a entrada Grand Sfection Não vem numa inferno muito boa por aqui o plano hein Por enquanto não realmente Mas também é um pique da Screamin Próximo mapa vai ser qual Rico? A Dust2 Dust2 Aí sim escolha do plano Vai mudar o negócio Dust2 muito forte vem por aqui António alivina o Leo Lucas cai Henrique leva aliás Grand Sfection traz o décimo quinto ponto para a Screamin Ali tem formação do SM Vai tentando comer pela beirada Lucas na trocação com o Jake BNT! Levou o primeiro Henrique Henrique virou bolsa E novamente Ainda tinha bastante utilitário para segurar mais um pouco essa entrada B Agora vem a rotação O Leo procurando espaço meio Pelo menos tem 2 aqui Existe uma chance nesse round ainda Vai ser a entrada com 3 contra 2 Então Iaz Iaz Vem por aqui António alivina o Lucas É Olha o Leo Olha só o KNG agora Só vai dar aquela entregadinha rápida E mapa Está streamando rapidamente num Espírito O que está mandando ali o O fake Esse ar Vem tentando enquanto isso Voltação por aqui no plano do 22 Ficou uma brecha na smoke Fidel Ficou uma brecha na smoke KNG já vai tomando aqui pelo meio também E vão avançar O VSM vai garantir pelo menos o plant com o Henrique Vamos ver, pode fazer diferença agora Lias e o VSM vem sendo cercado Tem que estar ali o primeiro O primeiro daninho Respira chat Tem que empurrar A situação complicada, ainda caiu o Henrique O VSM levou o primeiro KNG lá em cima Olha o Leo, limpou 2 O VSM Lucas Rapidamente 4K em da stream Parece que agora temos um plano Se tirasse SM4 do Jacob seria excelente É isso, pode tirar mais um armamento Já estão saindo do bomb site Procurando ver se encontra alguém O que importa é que... Apagou o VSM Ué Que porra Todo mundo escondidinho A deusa ali o Benfete Acho que é bagunça Acho que é bagunça Todo mundo fazendo anti-flash Vamos buscar novamente um Lucas por aqui tentou o primeiro Já leva O sprayzinho O sprayzinho tá em dia Agora o infection devolve Nossa Olha lá De novo o VSM E come por aqui o crânio do Grats O KNG pegou na costinha Aliás na rotação pelo meio Boa O KNG O VSM O VSM De novo O primeiro spray JAKEM O VSM Já viu ele por cima O VSM leva o Minutin O VSM leva o Minutin O VSM leva o Minutin O KNG na sequência Já joga o Pokébola AZ ali debaixo do bunker Vai levando o Léo Já manda por aqui DURRAS O Maldito apagou É um 0 Aliás ele acaba Sendo eliminado pelo VSM Voltando por aqui Só sobre o Guarish Faction Vem Guarish Faction Enquanto o plano Poderia virar né Vira lá pro outro lado É que não tem informação né Não tem informação Então Viu Guarish Faction Puxou pra cima dele Ih rotacionou Ué Ele acreditou que o Henrique ia rotacionar E que o VSM ficou ali Só pra pegar a informação É uma aposta aí 50-50 de chance De acertar o bomb site Por enquanto o Henrique Vai entrando pra A E não vai encontrar ninguém Tem uma smoke também Pra garantir a passagem se quiser Mas zero informação Os dois vão jogar Tentando achar o timing Por enquanto tá tranquilo Vai plantar Mandou até smoke ali Mandou até smoke ali Claro Garantir a segurança Ainda acho uma mole Taca mais um pouco Nossa senhora Puts Não diga mais nada Eu concluo meus comentários também Minha análise desse clutch Com isso Tem mais o que falar Tem mais É Que Não é possível Não é possível Não é possível Meu Deus Vou por aqui, a Bang. Complicado. Redisfaction. Olha o timing, olha o timing! Boa, Léo! Conseguiu a eliminação, bent it! Tá ali no cantinho. A sequência abriu! Boa! Isso! Léo, pra cima deles! Prantou a bomba. Prano plantou a bomba. Prantada. Agora é só segurar. Esperar tirar esses dois equipamentos. Ainda estão presos no CT. Nossa, Jake. Jake vai vir no Henrique. A quieta aí, pô! A quieta aí, pô! Fica parado! Deixa os cara vim! É, estão isolados. Não tem como ele sair dali. Segura mais um tempinho depois. Pode caçar se quiser. Abriu, Léo. Boa eliminação de novo. O Lucas caiu. Jake pegou a informação. Léo pra cima dele. Conseguiu levar o Jake. E vem chegando o VACM por aqui só pra ganhar. Abriu o VACM na limpa! Linda, VACM! Vai travando por aqui a porta. Jake. Obrigado aí pro buraco. Na trocação, Jake levou o outro. O Léo tá meado. É perigoso pro Léo. Redisfaction. Agora tem já concretizado o retake. Entre aspas, né? É um retake sem plantar. Mas você pode estar lá mesmo. Já se espota ali o Lucas. 40 segundos pra eles buscarem o jogo. 3 players destacados no bombsite. É um retake invertido, né, Fedel? É um retake invertido. Porque eles tem que pegar a bomba lá também. Exatamente. E 30 segundos ainda pra jogar. Bastante calma. Tem os utilitários ainda pra isso. Tinha que ir esperando o momento certo pra dar cara, hein? A bangue trabalhada. Vão vendo o Henrique. Vai mantar ali em cima o Jake. E vem o Lucas Henrique no chão. 8x8. Vem o KNG defendendo por ali. Já vai invadindo. Caraca, Lucas! Caraca, Lucas! Jesus. Ele caiu de dinheiro. Eu vou passar pra cá pra A pra fazer sua defesa. Aqui por baixo. Lucas! Manda no BNT! Conseguiu a animação, Léo. Boa! Já mandou mais um. Não sabe mais o que fazer. Guarda Infections. Sacou um 3 de vida. Liás! Tomando bastante dano. Volta aqui pela rampinha. Lucas! Vai tentar a animação. Spray encaixa. Henrique no chão. O KNG lá do lado. A costinha. A costinha. A costinha deles! KNG vai trazendo por aqui. Ali vai avançando. Trazendo bem aqui. Lucas foi visto. Henrique no próximo aqui. Enfileira todo mundo de novo. O KNG lá atrás. Vai limando mais um. Tocação franca. Jake no Henrique. Caí em 3 de cada lado. E vem o Jake por aqui. Ele vai plantar a equipe do plano. Vai ter que trabalhar nesse retake. Vai ter que ser bom. Gratis. Faction mandou já o VSM pro chão. E agora é o Léo. Já anuncia onde é que ele vem. Vem o Abang do Léo. Olha o Léo. Invasão por aqui. Zezia já elimina por aí com o VSM. Vem o Léo. Tentado com essa fama. Zezia lá em cima. Vai eliminando. Zezia. Jake no chão. Lucas do outro lado. São 4 contra 3 agora. Vem chegar no Léo. Por aqui vai a educação. Franca. Já manda o Binted. Só faltam dois. Na costinha, Gratis. É isso. E o Gratis Faction vai fazer o que, filho? Faz uma smoke ainda. Comeu o primeiro. Olha lá. Comeu o primeiro. Lucas pra trazer isso por aqui. Vamos lá, Bang. Boa eliminação por baixo. Desfrazinho. Volta aqui o VSM. Tentou no primeiro. Infileirou todo mundo. VSM. VSM pra vocês, seus gringos malditos. É isso. 4K dele. Só segura agora. Valoriza. Em 30 segundos o Binted vai tentar buscar um contra 3 players ainda. C4 tá no chão. Não há tempo nem de rotacionar mais pra B. Já vem trazendo por aqui. Olha o Binted. Na sequência. Tentou fazer o milagre. Por volta. VSM lá de baixo. VSM. A pressão por aqui da Streamant. O plano vem defendendo. Consigue o Henrique. Pegar o primeiro. Levou o Lyas. Na trocação. O KNG. Pode tentar o cantinho. Tá meado. Tentou por aqui. VSM logo atrás. A cada doutrinadora do VSM. Do outro lado. Viu a cabecinha. Bom, o KNG. Arrastada. Sensacional. Do outro lado o Jenkins. Por aqui na baranda. Pode tentar a eliminação. Pra cima do VSM. Pra cima dele. Pra cima dele. VSM. Boa mole ainda no timing. Tava mais um tempo. Vai vir o split agora. Atrás do Lucas. Ele vai no iniciar na sequência. Já manda por aqui o sprayzinho. O Leo. Meteu no primeiro. Já vai. Pode levar o segundo. O Grand Sfection. Do outro lado. O spray. Perfeito do Leo. Na base sobra o Jacob. Abriu pro KNG. Abriu pro KNG. Agora 27 segundos. Vem na loucura. Vem na correria. Vem na velocidade por aqui. Já chega o Henrique. Vem na primeira roupa. Não consegue. Olha o Jacob. Elimina o KNG. Vem chegando o Henrique aqui na sequência. Estou arrastado. Não conseguiu por aqui o spray. Henrique e o Lucas lá no fundo. Leva dois por enquanto. Tem três contra dois. Vai ferigoso por aqui. Agora o Jacob elimina o Lucas. Vai engolindo o seco por enquanto. Binted. Na cruzada. Lá em cima o Jake elimina o ACM. Não deu para o plano. F demais. NT demais para o plano.